Música 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 Quero andar Sem erguia Música Tempo quente Música 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 Meninas, o dia da menina está chegando. É dia 23 de setembro. E esse é um dia de fazer coisas legais. E aí a gente pensou, coisa legal é deixar alguém feliz. Então a gente também quer fazer alguma coisa legal pra você. E deixar você muito feliz. Muuuuito feliz. Muuuuito feliz. Os melhores musicles da música Tempo Quente da BMDM vão ser sorteados. E três meninas vão vir aqui no canal gravar um vídeo com a gente a partir de outubro. Então manda logo o seu vídeo. Manda logo sua transição. Música 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 Música